Em 1999, foi lançado o primeiro filme dessa franquia que ganhou o coração de muitos fãs, Like and Praise It, ou melhor dizendo, Pânico no Lago. E hoje a gente vai ver como foi feito o famoso crocodilo do filme. No primeiro filme de Pânico no Lago, tem uma cena bem memorável, e é a cena onde um enorme crocodilo ataca um aericóptero. Pelo fato de ser um crocodilo mecânico, dá uma sensação bem realista à cena. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Criar um crocodilo pode soar como um trabalho de efeitos comuns, mas é a magnitude do crocodilo que apenas o mestre de efeitos especiais Stan Winston conseguiria fazer com tanta veracidade e dedicação. Mesmo antes da produção estar em andamento, Stan já estava trabalhando no gigantesco crocodilo. Stan foi em frente e começou a construir o principal crocodilo que media de 5 a 6 metros, antes mesmo de ter fechado financeiramente ou qualquer coisa assim. Ele pode ter gasto 1 milhão de dólares com ele. O projeto já tinha sido recusado por quase todos os estúdios. Stan tinha o crocodilo funcionando perfeitamente, onde a sua mandíbula abria e fechava. Seus olhos e cabeças também eram capazes de se movimentar, assim como outras partes do corpo, fazendo o efeito de como se estivesse atacando uma coisa. E acabou chamando a atenção dos investidores. E por causa de Stan, o filme pode ter sido financiado. Aqui vemos algumas imagens da criação do crocodilo. Este foi feito com um pano resistente e mais uraneto foi adicionado para se tornar a última pele. Eles estão vestidos com esses trajes por causa dos produtos químicos serem fortes demais ao entrar em contato com a pele. E aqui está a estrutura hidráulica completa. Tudo para trazer a criatura à vida. E aqui ele sendo levado até a água. Em um teste inicial, ajustando a capacidade de flutuação do crocodilo. Era um boneco animatrônico com movimentação na cabeça, cauda e mandíbulas. O crocodilo foi mecanizado através da hidráulica que funcionava bem em ambientes aquáticos. Como aprenderam em outros filmes, se eles estivessem envolvidos em um vólucro à prova d'água e rodados por pele impermeável, eles não parariam de funcionar. E aqui vemos Stan dando uma contribuição artística aos escultores. Eric Stroff ficou capaz de esculpir detalhes do corpo do crocodilo completo, que media por volta de 9 metros de comprimento. O tamanho e a forma básica foram moldados em espuma rígida de densidade média, que foi então trabalhada para ser a escultura final que foi moldada e usada para produzir as peles. Então gente, esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. Beijão!